Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Como já é de conhecimento, meu nome é Evandro Barros, sou engenheiro civil. Trabalharemos a disciplina Noções de Projetos de Instalações Elétricas, dentro do curso de Desenhista da Construção Civil. Peço que em nossas aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem na nossa sala virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades propostas. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o material disponibilizado na sala virtual. Vamos começar? Nesta segunda videoaula, vamos estudar as noções de instalações elétricas monofásica e trifásica, as representações do diagrama unifilar e multifilar, vamos também estudar a interpretação de projetos de instalações elétricas, seus dispositivos de proteção e aterramento elétrico, um pouco sobre a NBR 5410, que abrange instalações elétricas prediais, e também vamos reconhecer alguns símbolos gráficos dentro da NBR 5444-89. Antes de iniciarmos a nossa segunda aula, vamos fazer um breve resumo do que foi a nossa primeira videoaula. Nela, vimos e conhecemos as noções de segurança em eletricidade, através da NR10 e da NBR 5410. Também o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, as grandezas básicas da eletricidade, como corrente elétrica, tensão, potência e resistência, os tipos de tensão, contínua ou alternada, e também os equipamentos de medição, como amperímetro, voltímetro e multímetro, além da resolução de exercícios sobre o tema. As instalações elétricas de baixa tensão são regulamentadas pela norma NBR 5410 da ABNT, que estabelece de 1.000 volts como limite para baixa tensão em corrente alternada e 1.500 volts para corrente contínua. A geração industrial de energia elétrica pode ser realizada por meio do uso da energia potencial da água, as gerações hidrelétricas, ou utilizando a energia potencial dos combustíveis, a geração termoelétrica, além das energias alternativas como a solar e a eólica. A transmissão significa o transporte de energia elétrica gerada até os centros consumidores. Para que seja economicamente viável, a tensão gerada nos geradores trifásicos de corrente alternada, normalmente de 13,8 kV, deve ser elevada a valores padronizados em função da potência a ser transmitida e das distâncias aos centros consumidores. As tensões mais usuais em corrente alternada nas linhas de transmissão são 69, 138, 230, 400 e 500 kV. A distribuição é a parte do sistema elétrico já dentro dos centros de utilização, como as cidades, os bairros e as indústrias. A distribuição começa na subestação abaixadora, onde a tensão da linha de transmissão é baixada para valores padronizados nas redes de distribuição primária, ou seja, 11 kV, 13,8, 15 até 34,5 kV. A parte final de um sistema elétrico é a subestação abaixadora para a baixa tensão, ou seja, a tensão de utilização, em sistemas trifásicos 380, 220 V ou 220, 127 V e 220, 110 V para o sistema monofásico. As redes de distribuição primária e secundária normalmente são trifásicas e as ligações aos consumidores poderão ser monofásicas, bifásicas ou trifásicas, de acordo com a sua carga. A entrada de energia dos consumidores finais é denominada de ramal de entrada, que pode ser aérea ou subterrânea. A ligação da rede de distribuição secundária ao consumidor, que chamamos de ramal, poderá ser feita por cabos subterrâneos ou aéreos, com entrada única para luz e força. Chamamos de luz a todo o circuito destinado unicamente a fins de iluminação ou pequenos motores monofásicos, como geladeiras, máquinas de lavar, aparelhos eletrodomésticos, ventiladores. Chamamos de força a todo o circuito destinado a força motriz, aquecimento, solda ou outros fins industriais. Em edifícios residenciais, usamos força nas bombas, elevadores e incineradores. Neste primeiro desenho, a gente vê um fornecimento monofásico, que é feito a dois fios, ou seja, uma fase e um neutro, tem tensão de 127 volts e uma potência instalada de até 12 mil watts. Esse é o nosso monofásico. Neste desenho, vemos o fornecimento bifásico, o ramal bifásico, que é feito a três fios, duas fases e um neutro. Duas fases e um neutro. Potência instalada para uma rede bifásica é de entre 12 mil watts até 25 mil watts. Já o fornecimento trifásico, ele tem potência instalada entre 25 mil watts até 75 mil watts. É feito a quatro fios, ou seja, três fases e um neutro, e tensões de 127 e 220 volts. Falando, monofásico porque possui só uma fase, bifásico, duas fases e trifásico, três fases. A rede monofásica é transmitida a dois fios, uma fase e um neutro, e somente é instalada quando a carga residencial somada chega até 12 mil watts. A energia monofásica é distribuída através de tomadas de uso doméstico comum e é utilizada para a alimentação de equipamentos do cotidiano, como notebooks, iluminação e televisores. A rede bifásica é mais utilizada nas áreas rurais e é transmitida a três fios, sendo composta por duas fases e um neutro. É usada na maioria em áreas rurais porque nas áreas urbanas os moradores possuem uma quantidade maior de equipamentos elétricos e, se a rede bifásica for instalada, será preciso ampliação de rede, uma vez que os moradores passarão a adquirir cada vez mais produtos elétricos, maiores e melhores, além de mais potentes, o que aumentaria a carga. Assim, quando o morador tem rede monofásica instalada e pede aumento de carga, é melhor a imediata instalação da rede trifásica, poupando tempo, material e horas de trabalho. Na rede trifásica, o fornecimento é feito a quatro fios, neutro, fase A, fase B e fase V, isto é, entra na indústria ou estabelecimento quatro fios. As fases são denominadas de A, B e V para facilitar a sua identificação através das cores dos fios e cabos que são usados. A de azul, B de branco e V de vermelho. A proteção para esta modalidade de rede se faz normalmente com um disjuntor termomagnético tripolar, aquele que tem três pontos de ligação em cada lado, mas só uma alavanca de comando no centro, que liga e desliga as três fases ao mesmo tempo. Daí, pode-se dimensionar a rede em três circuitos separados e distintos, podendo ainda cada circuito ser subdividido em vários setores, tendo cada setor seu disjuntor de proteção individual. Caso haja algum tipo de problema de falta de luz em um cômodo ou uma área por motivo de curto-circuito ou algum fio partido, os demais setores continuarão com a energia elétrica. Quando vamos executar uma instalação elétrica qualquer, necessitamos de vários dados, entre eles localização dos elementos, percursos de uma instalação, condutores, distribuição da carga e sistemas de proteção. Para que possamos representar estes dados, somos obrigados a utilizar a planta baixa. Nesta planta, devemos representar, de acordo com a norma geral de desenhos da ABNT, o seguinte, a localização dos pontos de consumo de energia elétrica, seus comandos e indicações dos circuitos a que estão ligados, a localização dos quadros e centros de distribuição, o trajeto dos condutores e sua projeção mecânica, inclusive dimensões dos condutos e caixas, um diagrama unifilar discriminando os circuitos, seção dos condutores e os dispositivos de manobra e proteção. Neste slide, vemos um projeto de instalação elétrica. Temos aqui os principais elementos presentes em qualquer projeto elétrico, entre eles podemos denominar o ponto. Cada bolinha dessa aqui, a gente chama, dentro dos símbolos gráficos da representação elétrica, NBR 5444-89, de ponto de luz incandescente no teto. Cada bolinha dessa representa o ponto de luz incandescente instalada no teto. Esses aqui, segundo a representação, a simbologia, a representação gráfica, significa tomada de luz na parede meio alta. Vocês vão ver em próximos slides que tem vários tipos de tomada, meio alta, meio baixa. este aqui também, na representação gráfica, ele é chamado de ponto de luz fluorescente embutido. A simbologia tem por objetivo estabelecer símbolos gráficos que devem ser usados para, em desenhos técnicos ou diagramas de circuitos de comandos eletromecânicos, representar componentes e a relação entre estes. A simbologia aplica-se generalizadamente nos campos industrial, didático e outros onde fatos de natureza elétrica precisem ser esquematizados graficamente. O significado e a simbologia estão de acordo com as abreviaturas das principais normas nacionais e internacionais, adotadas na construção e instalação de componentes e órgãos dos sistemas elétricos. A NBR 5444-89 fornece todos os símbolos usados em um projeto de instalações elétricas prediais. Vejamos agora mais símbolos gráficos e seu significado. Temos aqui símbolos de caixas de passagem de luz e força, pontos de luz no teto, pontos de luz com sensor de presença na parede, essa é a representação, um ponto de luz no forro, essa é a representação, uma tomada baixa, 127 volts, 2 pólos mais terra, a que a gente chama de 2P mais T, essa é a representação, um interruptor simples, é um S, essa é a representação, a campainha ou sirene de alarme, essa é a representação, a tubulação que sobe, essa é a representação, a instalação à parede, instalação aparente, é essa, vamos ver mais. Temos aqui as representações que a gente difere entre o usual e a ABNT, aconselho a seguir as normas da ABNT, para ponto de luz incandescente no teto e na parede, aqui mais símbolos e seu significado, sua representação, aqui temos a forma usual e a da ABNT, para interrupção de três sessões, interruptor de três sessões, símbolo da ABNT, para um disjuntor a seco, essa é a representação, para a representação do fusível, temos essa, nesse slide temos também mais representações, entre elas a tomada de luz na parede, que pode ser baixa, meio alta e alta, na ABNT a baixa, a alta e a meio alta, tomada de luz no teto e no piso, é assim no piso, tomada de força na parede, essa é a representação, no teto, é essa, vamos outras, tomada para rádio e TV, essa é a representação, tudo que vier de escrito no projeto, será através de representações, dos seus condutos, dos seus equipamentos, e tudo que você precisar, para ser utilizado, vai ter também, a legenda e as notas, lembro a todos vocês, que a NBR 5444, fornece todos os símbolos usados, em um projeto de instalações elétricas prediais, em geral, a leitura de um projeto de instalações elétricas, parece simples, mas existe conhecimento de eletricidade, é importante, por exemplo, saber diferenciar os fios, neutro e terra, no entanto, as legendas e as notas gerais, ajudam a entender a planta, para o desempenho profissional, destas atividades, o projetista deverá obter, habilitação específica, através de formação, em centros educacionais especializados, como universidades, faculdades de engenharia, centros de educação tecnológica, escola técnicas, etc., e também o registro, no respectivo conselho profissional, os diagramas elétricos, são desenhados, basicamente, desenergizados, e mecanicamente não acionados. Quando um diagrama não for representado, dentro desse princípio, nele devem ser indicadas, as alterações. O diagrama esquemático, é destinado a facilitar o estudo, e a compreensão do funcionamento, de uma instalação. Os elementos do diagrama, dispõem-se de forma, que possam, facilitar a sua interpretação, e não seguindo, a disposição espacial real. Isto quer dizer que, diversos elementos condutores de corrente, e os dispositivos de comando e proteção, estão representados, conforme a sua posição, no circuito elétrico, independente, da relação construtiva, destes elementos. Os diagramas esquemáticos, são classificados em três tipos. Diagrama unifilar, que é a representação simplificada, geralmente unipolar, das ligações, sem o circuito de comando, onde só os componentes principais, são considerados. Em princípio, todo projeto para uma instalação elétrica, deveria começar por um diagrama unifilar. O diagrama multifilar, que é a representação da ligação, de todos os seus componentes e condutores, encontra a posição a unifilar, todos os componentes, são representados, sendo que a posição ocupada, não precisa obedecer, a posição física real, em que se encontra. E por último e terceiro, diagrama funcional, que é o elementar. A medida que os diagramas multifilares foram perdendo a utilidade, estes foram substituídos pelos funcionais. Este tipo de diagrama representa com clareza os processos e o modo de atuação dos contatos, facilitando a compreensão da instalação e o acompanhamento dos diversos circuitos na localização de eventuais defeitos. Nesta imagem vemos a representação de um diagrama unifilar. Percebam que existe poucos detalhes de condutos, de elementos, de equipamentos. Já o diagrama multifilar apresenta uma gama maior de detalhes, de condutos, de equipamentos, de proteção, de equipamentos. Cada símbolo desse que eu estou circulando é uma representação. Olhem para vocês verem a diferença entre unifilar, poucos elementos, mais simples e o multifilar maior riqueza de detalhes. Apresenta muito maior riqueza de detalhes do que o diagrama unifilar. Essa é a diferença. Para finalizar esta segunda videoaula, vamos estudar sobre os sistemas de proteção adequados para as instalações elétricas residenciais, além das normas e regras para a instalação do sistema de aterramento, de acordo com a NBR 5410 da ABNT. Para garantir uma instalação elétrica segura e dentro das diretrizes, é necessária a utilização de dispositivos de segurança para a proteção dos circuitos da residência, tanto contra choques quanto sobreaquecimento ou surtos de corrente ou tensão. Os equipamentos de proteção mais utilizados são o interruptor diferencial residual, o disjuntor termomagnético e o dispositivo de proteção contra surtos de tensão. O interruptor diferencial residual, conhecido como DR, é um dispositivo constituído de um disjuntor termomagnético acoplado a um outro dispositivo, o diferencial residual. Sendo assim, ele conjuga as duas funções, protege os fios do circuito contra sobrecarga e curto-circuito e as pessoas contra choques elétricos. Os tipos de disjuntores diferenciais residuais de alta sensibilidade existentes no mercado são bipolares ou tetrapolares. Nesta imagem temos um interruptor diferencial residual. Vocês podem ver que ele, esse equipamento, é a junção de um disjuntor termomagnético e um diferencial residual. Temos aqui esta parte que compreende o disjuntor termomagnético. Qual que é a função desse disjuntor termomagnético? Protege os fios do circuito contra sobrecarga e curto-circuito. Esse disjuntor oferece essa proteção e o diferencial residual, que é este que está aqui, vai nos oferecer o quê? Protege as pessoas contra choques elétricos provocados por contatos diretos e indiretos. Esse é um sistema de proteção muito usado em residências. Os disjuntores termomagnéticos são dispositivos que oferecem proteção aos fios do circuito, desligando-o automaticamente quando dá ocorrência de uma sobrecorrente provocada por um curto-circuito ou sobrecarga. Operando como um interruptor, seciona somente o circuito necessário no eventual manutenção. Os tipos de disjuntores termomagnéticos existentes no mercado são monopolares, bipolares ou tripolares. Temos nessa imagem disjuntores termomagnéticos, seja ele monopolar, apenas um disjuntor, bipolar, percebam que são dois disjuntores, um aclopado no outro e uma chave única para os dois. E também os tripolares. Este é uma imagem de um disjuntor tripolar. Por que tripolar? Porque ele apresenta três disjuntores monopolares aclopados, virando um tripolar. Percebe que tem uma chave de ligação única entre os três e servem para proteger contra curtos-circuitos. Essa chave é acionada não deixando com que a a tensão avance. O dispositivo de proteção contra surtos de tensão, o DPS, é um disjuntor que possui função equivalente a do para-raios. As descargas atmosféricas produzidas pela existência de fortes raios durante uma tempestade requer o uso de proteção contra queima de equipamentos devido a essas intempéries. Para isso, utilizamos comumente o para-raios que funciona como solução destinada a manter a integridade da edificação, além de evitar queimas de equipamentos elétricos ligados a interruptores. Foi desenvolvido um dispositivo capaz de atuar quando um raio segue outro caminho através do qual não é reconhecido pelo para-raios e chega ao interior das residências, podendo provocar a perda de alguns aparelhos eletrodomésticos, podendo provocar a perda de alguns aparelhos eletrodomésticos. O DPS complementa o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Esses dispositivos constituem um SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, regulamentado pelas normas técnicas NBR 5410, 5419 e 7117 da ABNT. Nesta imagem temos aqui a foto de um DPS usado em uma residência que serve para proteger contra surtos de tensão, ou seja, descargas atmosféricas. Funciona semelhante à função de um para-raio. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusíveis por outro de maior corrente simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos por outros de maior serção, ou seja, de maior bitola. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos, mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta internamente anomalias internas que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A desativação ou remoção da chave significa a eliminação de medida protetora contra choques elétricos e risco de vida para os usuários da instalação. O aterramento elétrico com certeza é um assunto que gera um número enorme de dúvidas quanto às normas e procedimentos de instalação. muitas vezes o desconhecimento das técnicas para realizar um aterramento eficiente ocasiona a queima de equipamentos ou pior, o choque elétrico nos operadores desses equipamentos. O aterramento elétrico tem três funções principais. Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas através da viabilização de um caminho alternativo para a terra de descargas atmosféricas serve para descarregar cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a terra e também facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção entre eles os fusíveis e os disjuntores através da corrente desviada para a terra. A grande diferença entre o fio terra e o neutro é que pelo neutro há corrente circulando e pelo terra não há corrente circulando. Quando houver alguma corrente circulando pelo terra normalmente ela deverá ser transitória isto é desviar uma descarga atmosférica para a terra por exemplo. O fio terra por norma vem identificado pela letra PE e deve ser de cor verde e amarela. Ele está ligado à carcaça de qualquer equipamento essa carcaça é o que chamamos de massa. as subseções 6.3.3.1.1 a 6.3.3.1.3 da NBR 5410 referem-se aos possíveis sistemas de aterramento que podem ser feitos. Os três sistemas mais utilizados são sistema TNS que onde o neutro é aterrado logo na entrada e levado até a carga paralelamente outro condutor identificado como PE é utilizado como fio terra e se é conectado à carcaça ou seja massa do equipamento. Sistema TNC Esse sistema embora normalizado não é aconselhável pois o fio terra e o neutro são constituídos pelo mesmo condutor dessa vez sua identificação é PEN e não PE como o anterior. Sistema TT Esse sistema é o mais eficiente de todos o neutro é aterrado logo na entrada e segue como neutro até a carga ou seja até o equipamento A massa do equipamento é aterrada com uma haste própria independente da haste de aterramento do neutro Geralmente o próprio fabricante do equipamento especifica qual sistema devemos usar mas como regra geral sempre que possível optar pelo sistema TT Caso por razões operacionais e estruturais do local não seja possível o sistema TT optar pelo sistema TNS somente optar pelo sistema TNC em último caso isto é quando realmente for impossível estabelecer qualquer um dos sistemas anteriores Todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda sua extensão Um condutor de proteção pode ser comum a mais de um circuito Todas as tomadas de corrente fixas das instalações devem ser do tipo com contato de aterramento É obrigatório distribuir o condutor de proteção o fio terra em todos os circuitos inclusive os de iluminação e também utilizar em todas as tomadas de corrente a configuração 2P mais T ou seja dois polos e o terra Depois de aprenderem alguns conceitos sobre instalações elétricas e suas grandezas básicas sugiro a vocês cursistas a observarem tudo o que foi abordado nesta aula Procurem conhecer caso seja possível uma obra que esteja na fase de implantação dos projetos elétricos para que aprendam ainda mais além de se habituarem com os mesmos Portanto mãos a obras E com isso encerramos os assuntos das nossas videoaulas Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje Lembrem-se de acessar a sala virtual participar dos fóruns e postar as suas dúvidas E não se esqueçam de estudarem todo o material postado no AVA Por enquanto é só Bons estudos e até a próxima Tchau Tchau Tchau